Os separatistas pró-rusos lançaram três ataques no leste da Ucrânia, provocando mais de 30 mortos. Um dos mais mortíferos ocorreu na região de Donetsk, com recurso a mísseis-grade, onde 23 soldados ucranianos perderam a vida e cerca de 100 ficaram feridos. O porta-voz do Conselho de Defesa e Segurança Nacional da Ucrânia deixa um aviso. Vamos encontrar e aniquilar todos os que usaram mísseis-grade contra as forças ucranianas. Os rebeldes vão pagar caro pela vida de cada soldado. Todos os terroristas vão ser responsabilizados pelos seus atos. Explosões e troca de tiros foram uma constante esta sexta-feira no leste da Ucrânia. As milícias pró-russas que nos últimos dias têm vindo a perder terreno para o exército não se dão por vencidas. As forças governamentais perderam muitos homens e os estragos foram significativos. Os combates prosseguem junto à fronteira, na zona que controlamos. Estamos confiantes na vitória. O dia ficou marcado por dois outros ataques em Donetsk e em Lugansk. Muitos civis já abandonaram o leste da Ucrânia, os que ficaram tentam manter-se longe do fogo cruzado. na dna.